Seja bem-vindo ao canal Douglas e PJ Informática, hoje eu tenho uma coisa para mostrar para vocês, desse modelo aqui, o notebook Lenovo iPad 330, que é simples, mas ao mesmo tempo é muito complexo. O que acontece? Você liga ele aqui e ele não entra na BIOS. Olha o que aparece, você pode apertar F1, pode apertar Delete, pode apertar Insert, apertar o que for, que ele não vai para a BIOS. Para você entrar na BIOS, pequeno procedimento. Vamos desligar aqui, deixa ele ligado. Aqui, depois consigo dar um foco para vocês verem. Está vendo essa entradinha aqui? Tem a entrada para o fone de ouvido e tem aqui um lugar para dar um tipo como se fosse um reset, é um botãozinho escondido aqui. Uma agulha, alguma coisa bem fina, você coloca lá dentro aqui e aperta. Quando você apertar, já vai ligar lá, para você poder entrar na BIOS. Está vendo? BIOS Setup. Para baixo. Pronto, estamos na BIOS. Então, só recapitulando, você vai usar uma coisa bem fina, uma agulha, alguma coisa que seja bem fina mesmo. Vai apertar esse botãozinho aqui, que está escondido mais que tudo. Olha lá, está vendo? Do lado do fone de ouvido. Está até com o símbolo do fone de ouvido. Bem aqui, olha. Está vendo ali? Deixa eu conseguir dar um foco aqui. É isso. Do lado do fone de ouvido. Deixa eu estabilizar a imagem aqui. Isso, olha lá. Vai pegar com a agulha bem fininha, vai dar só um clique e já vai para o HD, para a tela da BIOS. Beleza? Essa era a dica que eu tinha que dar para vocês hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Vou deixar mais dois vídeos para vocês aí. Valeu, obrigado. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus